Dê like, se inscreva no canal e deixe nos comentários outros livros que você quer ver por aqui. Friedrich Nietzsche sem aforismos sobre o amor e a morte Paulo César de Souza 1. As coisas que chamamos de amor Cobiça e amor, que sentimentos diversos evocam essas duas palavras em nós? E poderia, no entanto, ser o mesmo impulso que recebe dois nomes, uma vez difamado do ponto de vista dos que já possuem, nos quais ele alcançou alguma calma e que temem por sua posse, e outra vez do ponto de vista dos insatisfeitos, sedentos, e por isso glorificado como bom. Nosso amor ao próximo, não é ele uma ânsia por nova propriedade? Igualmente nosso amor ao saber, a verdade, e toda ânsia por novidades? Pouco a pouco nos enfadamos do que é velho, do que possuímos seguramente, e voltamos a estender os braços. Nem a mais bela paisagem estará certa de nosso amor, após passarmos três meses nela, e algum litoral longínquo despertará nossa cobiça, em geral. As posses são diminuídas pela posse. Nosso prazer conosco procura se manter transformando algo novo em nós mesmos, precisamente a isto chamamos possuir. Enfadar-se de uma posse é enfadar-se de si mesmo. Pode-se também sofrer da demasia, também o desejo de jogar fora, de distribuir, pode ter o honrado nome de amor ponto. Quando vemos alguém sofrer, aproveitamos com gosto a oportunidade que nos é oferecida para tomar posse desse alguém, é o que faz o homem bem-fazejo e compassivo, que também chama de amor ao desejo de uma nova posse que nele é avivado, e que nela tem prazer semelhante ao de uma nova conquista iminente. Mas é o amor sexual que se revela mais claramente como ânsia de propriedade, o amante quer a posse incondicional e única da pessoa desejada, quer poder incondicional tanto sobre sua alma como sobre seu corpo, quer ser amado unicamente, habitando e dominando a outra alma como algo supremo e absolutamente desejável. Se considerarmos que isso não é outra coisa se não excluir todo o mundo de um precioso bem, de uma felicidade e fruição, se considerarmos que o amante visa o empobrecimento e privação de todos os demais competidores e quer tornar-se o dragão de seu tesouro, sendo o mais implacável e egoísta dos conquistadores e exploradores, se considerarmos, por fim, que para o amante todo o resto do mundo parece indiferente, pálido, sem valor, e que ele se acha disposto a fazer qualquer sacrifício, a transtornar qualquer ordem, a relegar qualquer interesse, então nos admiraremos de que esta selvagem cobiça e injustiça do amor sexual tenha sido glorificada e divinizada a tal ponto, em todas as épocas, que desse amor foi extraída a noção de amor como o oposto do egoísmo, quando é talvez a mais direta expressão do egoísmo. Nisso, evidentemente, o uso linguístico foi determinado pelos que não possuíam e desejavam os quais sempre foram em maior número. Provavelmente. Aqueles que nesse campo tiveram posses e satisfação suficientes deixaram escapar, aqui e ali, uma palavra sobre o demônio furioso, como fez o mais adorável e benquisto dos atenienses, Sófocles, mas Eros sempre riu desses blasfêmos, eram, invariavelmente, os seus grandes favoritos. Bem que existe no mundo, aqui e ali, uma espécie de continuação do amor, na qual a cobiçosa ânsia que duas pessoas têm uma pela outra deu lugar a um novo desejo e cobiça, a uma elevada sede conjunta de um ideal acima delas. Mas quem conhece tal amor? Quem o experimentou? Seu verdadeiro nome é amizade. 2. O que se pode prometer? Pode-se prometer atos, mas não sentimentos, pois estes são involuntários. Quem promete alguém amá-lo sempre, ou sempre odiá-lo ou ser-lhe sempre fiel, promete algo que não está em seu poder, no entanto, pode prometer aqueles atos que normalmente são consequência do amor, do ódio, da fidelidade, mas também podem nascer de outros motivos, pois caminhos e motivos diversos conduzem a um ato. A promessa de sempre amar alguém significa, portanto, enquanto eu te amar, demonstrarei com atos o meu amor, se eu não mais te amar, continuarei praticando esses mesmos atos, ainda que por outros motivos, de modo que na cabeça de nossos semelhantes permanece a ilusão de que o amor é imutável e sempre o mesmo. Portanto, prometemos a continuidade da aparência do amor quando, sem cegar a nós mesmos, juramos alguém amor eterno. 3. Amor e justiça Por que superestimamos o amor em detrimento da justiça e dizemos dele as coisas mais belas, como se fosse algo muito superior a ela? Não será ele visivelmente mais estúpido? Sem dúvida, mas justamente por isso mais agradável para todos. O amor é estúpido e possui uma abundante cornucópia, dela retira e distribui seus dons a cada pessoa, ainda que ela não os mereça, nem sequer os agradeça. Ele é imparcial como a chuva, que, segundo a Bíblia e a experiência, molha até os ossos não apenas o injusto, mas ocasionalmente também o justo. 4. Liberalidade proibida Não há no mundo amor e bondade bastantes para que ainda possamos dá-los a seres imaginários. 5. Uma doença masculina Para a doença masculina do autodesprezo o remédio mais seguro é ser amado por uma mulher inteligente. 6. Uma espécie de ciúme É fácil as mães sentirem ciúme dos amigos de seus filhos, quando eles têm sucesso extraordinário. Habitualmente a mãe ama, em seu filho, mais a si mesma do que ao próprio filho. 7. Suspiros diversos Alguns homens suspiraram pelo rapto de suas mulheres, a maioria, porque ninguém as quis raptar. 8. Um elemento do amor Em toda espécie de amor feminino também aparece algo do amor materno. 9. A unidade de lugar e o drama Se os conjuges não morassem juntos, os bons casamentos seriam mais comuns. 10. Não há repouso no amor Um músico que ama o tempo lento tocará as mesmas peças cada vez mais lentamente. Em nenhum amor existe repouso. 11. Casamento estável Um casamento no qual cada um quer alcançar um objetivo individual através do outro se conserva bem, por exemplo, quando a mulher quer se tornar famosa através do homem, e o homem quer se tornar amado através da mulher. 12. Natureza de Proteu Por amor, as mulheres se transformam naquilo que são na mente dos homens por quem são amadas. 13. Amar e ter Em geral, as mulheres amam um homem de valor como se o quisessem ter apenas para si. Bem gostariam de trancá-lo às sete chaves, se isto não contrariasse a sua vaidade, pois esta requer que a importância deles seja evidente também para os outros. 14. Máscaras Há mulheres que, por mais que as pesquisemos, não têm interior, são puras máscaras. É digno de pena um homem que se envolve com estes seres quase espectrais, inevitavelmente insatisfatórios, mas precisamente elas são capazes de despertar da maneira mais intenso o desejo do homem. Ele procura a sua alma, e continua procurando para sempre. 15. O casamento como uma longa conversa Ao iniciar um casamento, o homem deve se colocar a seguinte pergunta. Você acredita que gostará de conversar com esta mulher até na velhice? Tudo o mais no casamento é transitório, mas a maior parte do tempo é dedicada à conversa. 16. Sonhos de garotas Garotas inexperientes se lisonjeiam com a ideia de que está em seu poder tornar um homem feliz, mais tarde elas aprendem que significa menosprezar um homem supor que basta uma garota para fazê-lo feliz. A vaidade da mulher exige que um homem seja mais que um marido feliz. 17. Sem rivais As mulheres percebem facilmente quando a alma de um homem já foi tomada, elas desejam ser amadas sem rivais, e censuram nele os objetos de sua ambição, suas atividades políticas, suas ciências e artes, se ele tiver paixão por tais coisas. A menos que ele brilhe por essas coisas, então elas esperam que uma união amorosa com ele realce também seu próprio brilho, neste caso elas incentivam aquele que amam. 18. O intelecto feminino O intelecto das mulheres se manifesta como perfeito domínio, presença de espírito, aproveitamento de toda vantagem. Elas o transmitem aos filhos, como sua característica fundamental, e a isso o pai acrescenta o fundo mais obscuro da vontade. 19. A influência dele determina, por assim dizer, o ritmo e harmonia com que a nova vida deve ser tocada, mas a melodia vem da mulher. 20. Ou, para aqueles que sabem cogitar essas coisas, as mulheres têm a inteligência, os homens, o sentimento e a paixão. 21. Isso não está em contradição com o fato de os homens realizarem muito mais coisas com a sua inteligência, eles têm impulsos mais profundos, mais poderosos, são estes que levam tão longe a sua inteligência, que em si é algo passivo. 21. Não é raro as mulheres secretamente se admirarem da veneração que os homens tributam ao seu sentimento. Se os homens, na escolha do cônjuge, buscam antes de tudo um ser profundo e sensível, enquanto as mulheres buscam alguém sagaz, brilhante e com presença de espírito, vê-se claramente que no fundo o homem busca um homem idealizado, e a mulher, uma mulher idealizada, ou seja, não um complemento, mas sim um aperfeiçoamento das próprias qualidades. 19. Os míopes se apaixonam. Às vezes bastam óculos mais fortes para curar um apaixonado, e quem tivesse força de imaginação para conceber um rosto, uma silhueta 20 anos mais velha, talvez passasse pela vida imperturbado. 20. Mulheres com ódio. Tomadas pelo ódio, as mulheres são mais perigosas que os homens, antes de mais nada porque, uma vez despertado seu sentimento hostil, não são freadas por nenhuma consideração de justiça, deixando seu ódio crescer até as últimas consequências, depois, porque são exercitadas em descobrir feridas, que todo homem, todo partido tem, e espicaçá-las, no que sua inteligência, aguda como um punhal, presta-lhes um ótimo serviço, ao passo que os homens, vendo feridas, tornam-se contidos, são com frequência generosos e conciliadores. 21. Amor. A idolatria que as mulheres têm pelo amor é, no fundo e originalmente, uma invenção da inteligência, na medida em que, através das idealizações do amor, elas aumentam seu poder e se apresentam mais desejáveis aos olhos dos homens. Mas, tendo-se habituado a essa superestimação do amor durante séculos, aconteceu que elas caíram na própria rede e esqueceram tal origem. Hoje elas são mais iludidas que os homens, e por isso sofrem mais com a desilusão que quase inevitavelmente ocorre na vida de toda mulher, desde que ela tenha imaginação e intelecto bastantes para ser iludida e desiludida. 22. Quem sofre mais? Após uma desavença e disputa pessoal entre uma mulher e um homem, uma parte sofre mais com a ideia de ter magoado a outra, enquanto esta sofre mais com a ideia de não ter magoado o outro o bastante, e por isso se empenha depois, com lágrimas, soluços e caras feias, em lhe amargurar o coração. 23. Do futuro do casamento Essas mulheres nobres e livres, que assumem como tarefa a educação e elevação do sexo feminino, não devem ignorar uma consideração, o casamento concebido em sua mais alta forma, enquanto amizade espiritual entre duas pessoas de sexo diferente, isto é, realizado como o futuro espera que seja, com o fim de gerar e educar uma nova geração, um tal casamento, que usa o elemento sensual apenas, digamos, como um meio raro e ocasional para. 24. Um fim maior, provavelmente requer, devemos desconfiar, um auxílio natural, o do concubinato. Pois, se por razões de saúde do homem a esposa deverá também se prestar sozinha a satisfação da necessidade sexual, então na escolha de uma esposa será determinante uma consideração errada, oposta aos fins indicados, a obtenção da prole será casual, e a educação bem sucedida, bastante improvável. Uma boa esposa, que deve ser amiga, ajudante, genitora, mãe, cabeça de família, administradora, e talvez tenha de, separadamente do marido, cuidar até do seu próprio negócio ou ofício, não pode ser ao mesmo tempo concubina, em geral, significaria exigir demais dela. Assim poderia ocorrer, no futuro, o oposto do que se deu em Atenas na época de Péricles, os homens, que em suas esposas tinham pouco mais que concubinas, recorriam também às aspasias, porque ansiavam pelos encantos de uma convivência liberadora da mente do coração, que somente a graça e a docilidade espiritual das mulheres podem criar. Todas as instituições humanas, como o casamento, permitem. Apenas um grau moderado de idealização prática, de outro modo remédios grosseiros se fazem necessários. 24. Próximo demais Se vivemos próximos demais a uma pessoa, é como se repetidamente tocássemos uma boa gravura com os dedos nus, um dia teremos nas mãos um sujo pedaço de papel, e nada além disso. Também a alma de uma pessoa, ao ser continuamente tocada, acaba se desgastando, ao menos assim ela nos parece afinal, nós nunca mais vemos seu desenho e sua beleza originais. Sempre se perde no relacionamento íntimo demais com mulheres e amigos, às vezes se perde a pérola de sua própria vida. 25. Sacrifício voluntário Mulheres notáveis aliviam a vida de seus maridos, no caso de eles serem grandes e famosos, ao se tornarem como que o recipiente do desfavor geral e do ocasional mau humor das demais pessoas. Os contemporâneos costumam relevar muitos erros, tolices e mesmo atos de grossa injustiça dos seus grandes homens, se encontram alguém que, como o verdadeiro animal de sacrifício, possam maltratar e abater para aliviar seus sentimentos. Não é raro que uma mulher tenha a ambição de se oferecer para tal sacrifício, e então o homem ficará satisfeito, caso seja egoísta o bastante para tolerar em seu convívio esse voluntário para raios, guarda-chuva e abrigo contra tempestades. 26. Amor e ódio O amor e o ódio não são cegos, mas ofuscados pelo fogo que trazem consigo. 27. Amor e reverência O amor deseja, o medo evita. Por causa disso não podemos ser amados e reverenciados pela mesma pessoa, não no mesmo período de tempo, pelo menos. Pois quem reverência reconhece o poder, isto é, o teme, seu estado é de medo e respeito. Mas o amor não reconhece nenhum poder, nada que separe, distinga, sobreponha ou submeta. E, como ele não reverência, pessoas ávidas de reverência resistem aberta ou secretamente a serem amadas. 28. O amor como artifício Quem realmente quiser conhecer algo novo, seja uma pessoa, um evento ou um livro, fará bem em receber essa novidade com todo o amor possível, e rapidamente desviar os olhos e mesmo esquecer tudo o que nela pareça hostil, desagradável, falso. De modo a dar ao autor de um livro, por exemplo, uma boa vantagem inicial, e, como se estivesse numa corrida, desejar ardentemente que ele atinja sua meta. Pois assim penetramos até o coração, até o centro motor da coisa nova, o que significa justamente conhecê-la. Se alcançamos este ponto, a razão pode fazer suas restrições, a superestimação, a desativação temporária do pêndulo crítico, foi somente um artifício para fazer aparecer a alma de uma coisa. 29. O engano no amor Esquecemos muitas coisas de nosso passado e as tiramos intencionalmente da cabeça, isto é, queremos que nossa imagem, que desde o passado nos clareia, nos engane, lisonjeie nossa presunção, nós trabalhamos continuamente nesse auto-engano. E agora vocês, que tanto falam e louvam o esquecer-se de si mesmo no amor, a dissolução do eu no outro, acham que isso é algo essencialmente distinto? Ou seja, quebramos o espelho, transpomos-nos para uma pessoa que admiramos e fruímos a nova imagem de nosso eu, embora já o chamemos pelo nome da outra pessoa, e todo esse processo não seria auto-engano, egoísmo, gente extravagante. Penso que aqueles que escondem de si algo de si e aqueles que se escondem de si inteiramente são iguais no fato de cometer um roubo na câmara de tesouro do conhecimento, de onde se vê contra qual delito nos adverte a frase conhece-te a ti mesmo. 30 – Amor e dualidade O que é o amor, se não compreender que um outro viva, age e sinta de maneira diversa e oposta da nossa, e alegrar-se com isso? Para superar os contrastes mediante alegria, o amor não pode suprimi-los ou negá-los. Até o amor a si mesmo tem por pressuposto a irredutível dualidade, ou pluralidade, numa única pessoa. 31 – Amor O mais refinado artifício que o cristianismo tem de vantagem sobre as demais religiões está numa palavra, ele fala de amor. Dessa maneira ele se tornou a religião lírica, enquanto, em suas duas outras criações, os semitas deram ao mundo religiões épico-heróicas. Na palavra amor há algo tão ambíguo, tão sugestivo, que tanto fala a recordação e a esperança, que mesmo a mais fraca inteligência e o mais frio coração percebem algo do cintilar desse termo. A mulher mais sagaz e o homem mais vulgar pensam, ao ouvi-lo, nos instantes relativamente. Mais desinteressados de toda a sua vida, mesmo que Eros não tenha voado à grande altura no seu caso, e as inumeráveis pessoas que sentem falta de amor, por parte de pais, filhos ou amados, mas sobretudo aquelas da sexualidade sublimada, fizeram no cristianismo seu achado. 32 – O cristianismo realizado Também no interior do cristianismo há uma disposição epicuriana, vinda do pensamento de que Deus pode exigir do homem, criatura que fez a sua própria imagem, apenas o que para este é possível realizar, e que, portanto, a virtude e a perfeição cristãs são alcançáveis e frequentemente alcançadas. Ora, a crença, por exemplo, de amar seus inimigos, ainda que seja apenas crença, fantasia, e não realidade psicológica, isto é, amor, torna indubitavelmente feliz, na medida em que realmente se creia nisso. Por quê? Quanto a isso, o psicólogo e o cristão certamente pensarão de modo diferente. Assim, mediante a crença, quero dizer, a fantasia de satisfazer não apenas a exigência de amar os inimigos, mas todas as demais pretensões cristãs, e de haver realmente apropriado e incorporado a perfeição divina, conforme a injunção sede perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu, a vida terrena poderia se tornar, de fato, uma vida bem-aventurada. O erro pode, então, converter a promessa de Cristo em verdade. 33. O que liga e o que separa. Não reside na cabeça o que une os homens, a compreensão da utilidade e da desvantagem comuns, e no coração o que os separa, o cego escolher e tatear no amor e no ódio, a dedicação a um só, em detrimento de todos, e o resultante desprezo da utilidade geral? 34. Duas fontes de bondade e tratar todos com igual benevolência e ser bom sem distinção de pessoa pode ser decorrência tanto de um profundo desprezo como de um sólido amor à humanidade. 35. O espírito das mulheres. A força espiritual de uma mulher é demonstrada da melhor maneira no fato de ela, por amor a um homem e seu espírito, sacrificar o seu próprio, e, apesar disso, imediatamente lhe nasce um segundo espírito, no novo âmbito, originalmente estranho à sua natureza, para onde a conduz a índole do homem. 36. Cruel pensamento do amor. Todo grande amor traz consigo o cruel pensamento de matar o objeto do amor, para subtraí-lo de uma vez por todas ao sacrílego jogo da mudança, pois o amor tem mais receio da mudança que do aniquilamento. 37. A fonte do grande amor. De onde se origina a súbita paixão de um homem por uma mulher, aquela profunda, interior? Apenas da sensualidade? Certamente não, mas, se o homem encontra debilidade, necessidade de ajuda e petulância ao mesmo tempo, nele sucede como se a sua alma quisesse transbordar, no mesmo instante ele se sente tocado e ofendido. Nesse ponto é que brota a fonte do grande amor. 38. Vantagem da privação. Quem sempre vive no calor e plenitude do coração e, por assim dizer, na atmosfera de verão da alma, não pode imaginar o tremor de arrebatamento que assalta as naturezas mais invernais, quando excepcionalmente são tocadas pelos raios do amor e pelo amor no de um ensolarado dia de fevereiro. 39. Um atestado de amor alguém disse, acerca de duas pessoas nunca refleti profundamente, é o atestado de meu amor por elas. 40. O valor da crença em paixões sobre-humanas. A instituição do matrimônio sustenta obstinadamente a crença de que o amor, embora uma paixão, é capaz de duração, e mesmo de que o amor duradouro, vitalício, pode ser erigido em regra. 41. Com essa pertinência de uma crença nobre, ainda que esta seja muitas vezes e quase normalmente refutada, e portanto seja uma piafraus mentira piedosa, ela conferiu ao amor uma superior nobreza. 42. Todas as instituições que outorgam a uma paixão fé na sua duração e responsabilidade pela duração, contrariamente à natureza da paixão, dão-lhe uma nova categoria, e aquele que é tomado por tal paixão já não se crê rebaixado ou ameaçado por ela como antes, mas elevado perante si e seus iguais. 43. Lembremos as instituições e costumes que transformaram a ardorosa entrega do momento em fidelidade eterna, a ânsia da ira em vingança eterna, o desespero em luto perene, a palavra única e súbita em perene compromisso. A cada vez, muita hipocrisia e mentira vieram assim ao mundo, a cada vez também, e a esse preço, uma nova noção sobre-humana, enaltecedora do homem. 41. Pensar mal é tornar mal as paixões tornam-se mais hipérfidas quando são consideradas mais hipérfidas. 42. Desse modo, o cristianismo conseguiu transformar Eros e Afrodite, grandes poderes passíveis de idealização, em espíritos e gênios infernais, mediante os tormentos que fez surgir na consciência dos crentes quando há excitação sexual. Não é algo terrível transformar sensações regulares e necessárias em fonte de miséria interior e assim pretender tornar a miséria interior, em cada pessoa, algo regular e necessário? 43. E isso permanece uma miséria escondida e, portanto, de raízes mais profundas, pois nem todos têm a coragem de Shakespeare ao admitir seu ensombrecimento cristão nesse ponto, como faz nos sonetos. 44. Então é preciso considerar mal o que deve ser combatido, conservado em certos limites ou, em algumas circunstâncias, banido por completo da mente? 45. Não é próprio de almas vulgares imaginar sempre mal um inimigo? 46. E pode-se chamar Eros de inimigo? 47. As sensações sexuais têm em comum, com aquelas compassivas e veneradoras, que nelas uma pessoa faz bem à outra mediante o seu prazer, tais arranjos benevolentes não se acham com frequência na natureza. 48. E denegrir justamente um deles e estragá-lo com a má consciência? 49. Irmanar a procriação dos seres humanos à má consciência? 50. Por fim, essa demonização de Eros teve um desfecho de comédia. 51. O demônio Eros veio a tornar-se mais interessante para as pessoas do que todos os anjos e santos, 52. Graças ao murmúrio e sigilo da igreja nas coisas eróticas, seu efeito, até em nossa época, foi tornar a história de amor o único verdadeiro interesse comum a todos os círculos, num exagero incompreensível para a antiguidade, e que um dia dará lugar à risada. 42. Toda a produção de nossos poetas e pensadores, da maior a mais insignificante, é mais que caracterizada pela excessiva importância da história de amor, que nela surge como história principal, por conta disso. Talvez a posteridade julgue que em toda a herança da cultura cristã há algo mesquinho e maluco. 42. Uma sugestão Se nosso eu, conforme Pascal e o cristianismo, é sempre odiável, como poderíamos supor e admitir que outros o amem, seja Deus ou homem? Seria contrário a toda decência fazer-se amar sabendo muito bem que merece apenas ódio, para não falar de sentimentos outros, de Repulsa Mas este é justamente o reino da graça. Então o seu amor ao próximo é para vocês uma graça? Sua compaixão é uma graça? Bem, se isto é possível para vocês, deem um passo adiante, amem a si mesmos pela graça, então não mais terão necessidade de seu Deus, e todo o drama da queda e da redenção se desenrolará em vocês mesmos até o fim. 43. Não egoísta Aquele está oco e quer ficar cheio, este está repleto e quer esvaziar-se, cada qual é impelido a buscar um indivíduo que sirva seu propósito. E esse processo, entendido em sua mais alta acepção, é designado com uma só palavra nos dois casos, amor, como? O amor deveria ser algo não egoísta? 44. Aqui há novos ideais a inventar. Não deveria ser permitido tomar uma decisão sobre a própria vida quando se está enamorado, e fixar de uma vez por todas o caráter de sua companhia devido a um capricho violento. O juramento dos amantes deveria ser publicamente invalidado, e o seu casamento, interdito, pela razão de que o matrimônio deveria ser levado muito mais a sério. De modo que, justamente nos casos em que ele até agora se realizou, não se realizaria normalmente. A maioria dos casamentos não é de espécie tal que não se deseja um terceiro como testemunha? E justamente esse terceiro, a criança, quase nunca falta, e é mais do que testemunha, é o bode expiatório. 45. Em que nos tornamos artistas Quem faz de alguém seu ídolo, procura justificar-se ante si mesmo, elevando-o em ideal, nisso torna-se um artista, para ter boa consciência. Se sofre, não sofre por não saber, mas por enganar a si mesmo, como se não soubesse. A miséria e delícia interior de uma tal pessoa, isso inclui todos os que amam apaixonadamente, não pode ser esvaziada com baldes comuns. 46. Temor e amor O medo promoveu mais a compreensão geral dos homens que o amor, pois o medo quer descobrir quem é o outro, o que ele pode, o que ele quer, enganar-se nisto seria perigoso e desvantajoso. Inversamente, o amor tem um secreto impulso de enxergar no outro as coisas mais belas possíveis, ou de erguê-lo o mais alto possível, enganar-se nesse ponto seria, para. Ele, prazeroso e vantajoso, e assim ele faz. 47. A Mostra de Reflexão Antes do Casamento Supondo que ela me ame, como se tornaria incômoda para mim, com o passar do tempo? E supondo que não me ame, como aí então se tornaria incômoda para mim, com o passar do tempo? Trata-se apenas de duas diferentes espécies de incômodo, casemos, portanto. 48. A Mais Perigosa Desaprendizagem Começa-se por desaprender de amar os outros e termina-se por não encontrar nada mais digno de amor em si mesmo. 49. Amor e Veracidade Nós somos, por amor, grandes infratores da verdade e inveterados ladrões e receptadores, deixando passar por verdade mais do que o que nos parece verdade, por isso o pensador deve, de quando em quando, afugentar as pessoas que ama, não serão exatamente aquelas que o amam, para que mostrem seu ferrão e sua maldade e parem de seduzi-lo. Assim, a bondade do pensador terá sua lua crescente e sua lua minguante. 50. Contra o Esbanjamento do Amor Não enrubecemos, ao nos flagrar com uma forte aversão? Mas deveríamos também enrubecer ante as fortes inclinações, pela injustiça que também se acha nelas. Mais ainda, há pessoas que se sentem restringidas e de coração atado, quando alguém lhes testemunha afeição apenas subtraindo a outros um tanto da afeição. Quando ouvimos, no tom de sua voz, que nós somos escolhidos, preferidos. Ah, não sou grato por essa escolha, noto que tenho algo contra quem me quer assim distinguir, ele não deve me amar à custa dos outros. Quero me suportar por mim mesmo. E muitas vezes tenho o coração cheio, e motivo para exuberância, a quem possui tais coisas não se deve dar nada do que outros têm necessidade, amarga necessidade. 51. Seduzir para o Amor Devemos temer quem odeia a si próprio, pois seremos vítimas de sua cólera e de sua Vingança Cuidemos, então, de seduzi-lo para o amor a si mesmo. 52. O Amor Torna Igual O amor quer poupar a outro, ao qual se consagra, todo o sentimento de ser outro, e, portanto, é todo dissimulação e aproximação, está sempre enganando e fingindo uma igualdade que não existe na verdade. E isso ocorre de forma tão instintiva que mulheres e namoradas negam tal dissimulação e afirmam, ousadamente, que o amor torna igual, ou seja, faz um milagre. 53. Esse processo é simples quando uma das duas pessoas deixa-se amar e não acha necessário dissimular, deixando isso para a outra, que ama, mas não há peça teatral mais confusa e impenetrável do que quando as duas se acham em plena paixão uma pela outra e, portanto, cada qual se abandona e quer equiparar-se à outra e fazer apenas como ela, e nenhuma sabe mais, enfim, o que deve imitar, o que dissimular, o que passar por. A bela loucura desse espetáculo é boa demais para esse mundo e sutil demais para olhos humanos. 53. Amor O amor perdoa o ser amado até o desejo. 54. As mães Os animais não pensam nas fêmeas da mesma forma que os homens, para eles, a fêmea é o ser produtivo. Não existe amor paterno entre eles, mas algo como amor aos filhos de uma amada e habituação a eles. As fêmeas têm, nos filhos, satisfação do seu desejo de domínio, uma propriedade, uma ocupação, algo que lhes é compreensível e com que se pode falar, tudo isso é o amor materno, comparável ao amor do artista por sua obra. A gravidez tornou as mulheres mais brandas, mais pacientes, mais temerosas e dispostas à submissão, de igual modo, a gravidez espiritual produz o caráter contemplativo, que é aparentado ao caráter feminino, são as mães masculinas. Para os animais, o sexo belo é o masculino. 55. A cor das paixões Naturezas como a do apóstolo Paulo não veem com bons olhos as paixões, delas conhecem apenas o que é sujo, deformador e lancinante, daí a sua tendência idealista visar a destruição das paixões, veem no que é divino a completa purificação delas. De modo bem diferente de Paulo e dos judeus, os gregos dirigiram a sua tendência idealista justamente para as paixões e as amaram, elevaram, douraram e divinizaram, evidentemente, com as paixões. Eles sentiam-se não apenas mais felizes, mas também mais puros e mais divinos. E os cristãos? Queriam eles tornar-se judeus nesse ponto? Terão se tornado? 56. Sem vaidade Quando amamos, queremos que nossos defeitos permaneçam ocultos, não por vaidade, mas para que o ser amado não sofra. Sim, aquele que ama gostaria de parecer um Deus, e também isso não por vaidade. 57. É preciso aprender a amar Eis o que sucede conosco na música. Primeiro temos que aprender a ouvir uma figura, uma melodia, a detectá-la, distingui-la, isolando-a e demarcando-a como uma vida em si, então é necessário empenho e boa vontade para suportá-la, não obstante sua estranheza. Usar de paciência com seu olhar e sua expressão, de brandura com o que nela é singular, enfim chega o momento em que estamos habituados a ela, em que a esperamos, em que sentimos que ela nos faria falta. Se faltasse, e ela continua a exercer sua coação e sua magia, incessantemente, até que nos tornamos seus humildes e extasiados amantes, que nada mais querem do mundo senão ela e novamente ela. Mas eis que isso não nos sucede apenas na música, foi exatamente assim que aprendemos a amar todas as coisas que agora amamos. Afinal, sempre somos recompensados pela nossa boa vontade, nossa paciência, equidade, ternura para com o que é estranho, na medida em que a estranheza tira lentamente o véu e se apresenta como uma nova e indizível beleza, é a sua gratidão por nossa hospitalidade. Também quem ama a si mesmo aprendeu-o por esse caminho, não há outro caminho. Também o amor há que ser aprendido. 58. Como cada sexo tem seu preconceito em relação ao amor Por mais concessões que eu me ache disposto a fazer ao preconceito monogâmico, nunca admitirei que se fale de direitos iguais do homem e da mulher no amor, tais direitos não existem. É que homem e mulher entendem por amor coisas diferentes, e faz parte das condições do amor, em ambos os sexos, que nenhum dos dois pressupõe no outro o mesmo sentimento, o mesmo conceito de amor. O que a mulher entende por amor é claro, total dedicação, não apenas entrega, de corpo e alma, sem nenhuma consideração ou reserva, antes com vergonha e horror ao pensamento de uma dedicação condicional, sujeita a cláusulas. Nessa ausência de condições, seu amor é uma fé, a mulher não conhece outra. O homem, ao amar uma mulher, quer dela precisamente este amor e, por conseguinte, está ele mesmo mais. Distante possível do pressuposto do amor feminino, supondo, porém, que haja também homens aos quais não é estranho o anseio de total dedicação, bem, precisamente não se trata de homens. Um homem que ama como uma mulher torna-se escravo, mas uma mulher que ama como uma mulher torna-se mais perfeita como mulher. A paixão da mulher, na sua incondicional renúncia a direitos próprios, tem justamente por pressuposto que do outro lado não exista semelhante patos, semelhante desejo de renúncia, pois se ambos renunciassem a si mesmos por amor, daí resultaria, não sei bem o que, talvez um vácuo? A mulher quer ser tomada e aceita como posse, quer ser absorvida na noção de posse, de possuído, em consequência, quer alguém que tome, que não dê e não conceda a si próprio, que, ao contrário, seja precisamente tornado mais rico em si, pelo aumento de força, felicidade, fé, que a mulher lhe proporciona ao se dar. A mulher se concede, o homem acrescenta, eu acho que não é possível superar esse contraste natural mediante contratos sociais ou com a melhor vontade de justiça, por mais desejável que seja não termos continuamente perante os olhos o que há de terrível, duro, enigmático e imoral nesse antagonismo. Pois o amor, concebido de modo inteiro, grande, pleno, é natureza e, como natureza, algo eternamente imoral. A fidelidade, portanto, acha-se incluída no amor da mulher, vem da sua definição mesma, no homem ela pode facilmente surgir acompanhando o seu amor, talvez como gratidão ou como idiosincrasia do gosto e pela chamada afinidade eletiva, mas não é parte essencial do seu amor, e tanto não é que quase podemos falar, com algum direito, de uma natural oposição. Entre amor e fidelidade no homem, cujo amor é justamente um querer ter e não um renunciar e conceder, mas o querer ter sempre chega ao fim com o ter. Na realidade, é a sutil e desconfiada sede de posse do homem que admite raramente e de forma tardia esse ter, o que faz perdurar seu amor, assim é até mesmo possível que ele cresça após a entrega, dificilmente o homem aceita que a mulher nada mais tenha para lhe entregar. 59. O amor a um único ser é uma barbaridade, pois é praticado às expensas de todos os outros. Também o amor a Deus. 60. O tipo e o grau da sexualidade de um homem atingem os cumes mais altos do seu espírito. 61. Uma alma que se sabe amada, mas não ama, revela seu sedimento, o que está no fundo vem à tona. 62. Os mesmos afetos, no homem e na mulher, têm ritmo diferente, por isso o homem e a mulher não cessam de se desentender. 63. Quando o amor ou o ódio não participa do jogo, a mulher é jogadora medíocre. 64. A vontade de superar um afeto é, em última instância, tão somente a vontade de um outro ou vários outros afetos. 65. Com frequência a sensualidade precipita o crescimento do amor, de modo que a raiz permanece fraca e é facilmente arrancada. 66. Na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara que o homem. 67. A frase mais pudica que jamais ouvi, dans le veritable amour, c'est l'âme que envelope le corps, no verdadeiro amor, é a alma que envolve o corpo. 68. Quando uma mulher tem inclinações eruditas, geralmente há algo errado com sua sexualidade. Já a esterilidade predispõe a uma certa masculinidade do gosto, pois o homem é, permitam-me lembrar, o animal estéreo. 69. Comparando-no todo o homem e a mulher, podemos dizer, a mulher não teria o gênio para o ornamento, não tivesse o instinto para o papel secundário. 70. De antigas novelas florentinas. E também da vida, buona femina e mala femina voa o bastone boa ou má, a mulher. Quer bastão. Saquete. Novembro 86. 71. O que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal. 72. O amor põe em evidência as qualidades elevadas e ocultas daquele que ama, o que nele é raro, excepcional, assim fazendo, engana acerca daquilo que nele é a norma. 73. O cristianismo deu a Eros veneno para beber, ele não morreu, é verdade, mas degenerou em vício. 74. Por fim amamos o próprio desejo, e não o desejado. 75. O êxito sempre foi o maior mentiroso, e a obra mesmo é um êxito, o grande estadista, o conquistador, o descobridor está disfarçado em suas criações, até um ponto irreconhecível, a obra, a do artista, do filósofo, só ela inventa quem a criou, quem a teria criado, os grandes homens, tal como são venerados, são pequenas criações ruins, feitas posteriormente, no mundo dos valores históricos a moeda falsa domina. Esses grandes criadores, por exemplo, esses Byron, Missy, Paul, Leopard, Clays, Gogol, não ouso citar nomes maiores, mas penso neles, tal como são e talvez tenham de ser, criaturas do momento, entusiasmados, sensuais, pueris, levianos e impulsivos no confiar e desconfiar, tendo almas em que habitualmente se deve esconder uma ruptura, muitas vezes vingando-se com suas obras de uma mancha interior, tantas vezes buscando, com seus voos, esquecimento. Fez-se a uma memória demasiado fiel, frequentemente atolados e quase namorados da lama, até semelharem os fogos fatos dos pântanos e fazerem-se de estrelas, o povo chama-os então de idealistas, com frequência lutando contra um nojo prolongado, contra um fantasma de descrença que sempre volta, que os torna frios e obriga a suspirar por glória a glória, em latim e comer a, fé em si das mãos de aduladores inebriados, que tortura são esses grandes artistas, e os homens superiores em geral, para aquele que alguma vez os decifrou. É compreensível que eles precisamente sejam alvo, por parte da mulher, que é claro e vidente no mundo do sofrer e também ansiosa de ajudar e salvar, infelizmente muito além de suas forças, dessas erupções de limitada e devotadíssima compaixão, que a multidão, sobretudo a multidão que venera, não entende e acumula de interpretações curiosas e autocomplacentes. Essa compaixão normalmente se ilude a respeito de sua força, a mulher quer acreditar que o amor tudo pode, eis aí propriamente a sua fé. Ó, o conhecedor do coração percebe quão pobre, desamparado, presunçoso, estúpido, canhestro, destruidor mais que salvador é inclusive o melhor e mais profundo amor. É possível que na santa fábula e disfarce da vida de Jesus esteja oculto o mais doloroso caso de martírio do conhecimento sobre o amor, o martírio do coração mais inocente e desejoso, que nenhum amor humano havia satisfeito, que exigia amor, ser amado e nada além, com dureza, com delírio, com terríveis acessos contra os que amor lhe negavam, a história de um pobre insaciado e insaciável no amor, que teve de inventar o inferno para povoá-lo dos que não queriam amá-lo, e que, conhecendo enfim o amor dos humanos, teve de inventar um Deus que é inteiramente amor, inteiramente capacidade de amar, que se compadece do amor humano, tão mísero, tão inciente. Quem sente deste modo, quem possui tal saber a respeito do amor, procura a morte. Mas por que se entregar a reflexões assim dolorosas? Supondo que não se tenha de fazê-lo. 76 Também essa obra, Carmen, de Bizet e Redime, não apenas Wagner é um redentor. Com ela nos despedimos do norte úmido, de todos os vapores do ideal wagneriano. A ação já redime. De Mary May ainda possui a lógica na paixão, a linha mais curta, a dura necessidade, tem sobretudo que a da zona quente, a secura do ar, a limpidez no ar. Em todo aspecto, o clima muda. Aqui fala uma outra sensualidade, uma outra sensibilidade, uma outra serena alegria. Essa música é alegre, mas não de uma alegria francesa ou alemã. Sua alegria é africana, ela tem a fatalidade sobre si, sua felicidade é curta, repentina, sem perdão. Invejo Bizet por isso, por haver tido a coragem para esta sensibilidade, que até agora não teve idioma na música cultivada da Europa, esta sensibilidade mais meridional, mais morena, mais queimada. Como nos fazem bem as tardes bronzias da sua felicidade. Olhamos para fora ouvi-la, já vimos o mar tão liso? E como a dança moura nos fala de modo tranquilizador? Como, em sua lasciva melancolia, mesmo a nossa insaciabilidade aprende a satisfação? Finalmente o amor, o amor retraduzido em natureza. Não o amor de uma virgem sublime. Nenhum sentimentalismo dissenta, mas o amor como fado, como fatalidade, cínico, inocente, cruel, e precisamente nisso natureza. O amor, que em seus meios é a guerra, e no fundo ódio mortal. Dos sexos. Não sei de caso em que a ironia trágica que constitui a essência do amor seja expressa de maneira tão rigorosa, numa fórmula tão terrível, como no último grito de Dom José, que conclui a obra. Sim. Eu a matei, eu, minha adorada Carmen. Uma tal concepção do amor, a única digna de um filósofo, é rara, ela distingue uma obra de arte entre mil. Pois na média os artistas fazem como todos, ou mesmo pior, eles entendem mal o amor. Também Wagner o entendeu mal. Eles acreditam ser desinteressados do amor, por querer o benefício de outro ser, às vezes contra o benefício próprio. Mas em troca desejam possuir o outro ser. Nisso nem mesmo Deus é exceção. Ele está longe de pensar, que te interessa, se te amo. Ele se torna terrível quando seu amor não é correspondido. Ele amor, uma frase verdadeira entre os homens e entre os deuses, este ditou os leis sentimentes le plus égoist, e par conseguem, lorsquil est blessé, le moins generos, o amor é, de todos os sentimentos, o mais egoísta, e, em consequência, o menos generoso quando é ferido, Benjamin Constant. 77. O budismo é mil vezes mais frio, mais verdadeiro, mais objetivo do que o cristianismo. Ele já não tem necessidade de tornar decente seu sofrer, sua suscetibilidade à dor, com a interpretação do pecado, ele diz simplesmente o que pensa, eu sofro. Para o bárbaro, no entanto, o sofrimento como tal não é decente, ele necessita de uma interpretação, a fim de admitir para si mesmo que sofre, seu instinto leva antes a negar o sofrimento, a suportá-lo quietamente. Nisto a palavra, demônio foi um benefício, o homem tinha um inimigo avassalador e terrível, não precisava envergonhar-se de sofrer com tal inimigo. O cristianismo tem no fundo algumas sutilezas, que são próprias do Oriente. Antes de tudo sabe que é indiferente, em si, que algo seja verdadeiro, mas de grande importância até que ponto se acredita que seja verdadeiro. A verdade e a crença de que algo seja verdadeiro, dois mundos de interesse completamente distintos, quase opostos, chega-se a um e a outro por caminhos essencialmente diversos. Ter conhecimento disso é quase a definição do sábio no Oriente, assim o entendem os râmanes, assim o entende Platão, e também todo estudante da sabedoria esotérica. Se, por exemplo, a felicidade em crer-se redimido do pecado, não é preciso, como pressuposto para isso, que o indivíduo seja pecador, mas que se sinta pecador. Mas, se é necessário antes de tudo fé, então se deve pôr em descrédito a razão, o conhecimento, a indagação, o caminho para a verdade torna-se proibido. A poderosa esperança é um estimulante bem maior da vida do que alguma felicidade que realmente ocorra. Os que sofrem têm de ser mantidos por uma esperança que não pode ser contrariada por nenhuma realidade, que não é terminada com sua realização, uma esperança de além. Justamente por essa capacidade de manter os infelizes, a espera é que os gregos consideravam a esperança o mal. Entre os males, o mal realmente insidioso. Ele permaneceu na caixa dos males. Para que o amor seja possível, Deus tem de ser uma pessoa. Para que os instintos mais no fundo possam participar, Deus tem de ser jovem. Para o fervor das mulheres, coloca-se em primeiro plano um santo bonito. Para o dos homens, uma Maria. Isso com o pressuposto de que o cristianismo quer predominar num terreno onde cultos de Afrodite ou Adonis já determinaram o conceito de culto. A exigência de castidade fortalece a veemência e interioridade do instinto religioso, torna o culto mais cálido, mais entusiasmado, mais cheio de alma. O amor é o estado em que as pessoas mais veem as coisas como não são. A força da ilusão está no apogeu, assim como a força que adoça, que transfigura. No amor suporta-se mais, tolera-se tudo. A questão era inventar uma religião em que se podia amar, com isso se ultrapassa o que há de pior na vida, ele nem sequer é enxergado mais. Isso quanto às três virtudes cristãs, fé, amor e esperança, eu as denomino as três espertezas cristãs. O budismo é tardio demais, positivista demais para ser esperto dessa forma. 78. Afinal, a questão é para que finalidade se mente? O fato de não haver finalidades santas no cristianismo é a minha objeção aos seus meios. Apenas finalidades ruins, envenenamento, difamação, negação da vida, desprezo do corpo, rebaixamento e autoveolação do homem pelo conceito de pecado, portanto, também seus meios são ruins. É com o sentimento oposto que leio o Código de Manu, uma obra inigualavelmente espiritual e superior, tanto que apenas nomeá-la juntamente com a Bíblia seria um pecado contra o Espírito. Logo se percebe, ele tem uma verdadeira filosofia atrás de si, em si, não apenas uma malcheirosa judaína de rabinismo e superstição, até ao mais fastidioso psicólogo ele dá algo substancial para morder. Não esquecendo o principal, a diferença básica em relação a toda espécie de Bíblia, com ele as classes nobres, os filósofos e os guerreiros, erguem a mão sobre a multidão, valores nobres em toda parte, um sentimento de perfeição, um dizer sim à vida, um triunfante sentimento de bem-estar consigo e com a vida, o sol está em todo o livro. Todas as coisas nas quais o cristianismo verte a sua insondável vulgaridade, a procriação, por exemplo, a mulher, o matrimônio, são aí tratadas seriamente, com reverência, com amor e confiança. Como se pode mesmo pôr nas mãos de crianças e mulheres um livro que contém essas palavras vis? Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido, é melhor casar do que abrazar-se. E Coríntios, 7, 2, 9 e é lícito ser cristão, se com a noção da imaculata conceptil e maculada concepção a origem do ser humano é cristianizada, isto é, maculada. Não conheço o livro em que se dizem tantas coisas delicadas e gentizas mulheres como no Código de Manu, esses velhuzcos e santos têm um modo de ser amáveis com as mulheres que talvez não tenha sido superado. A boca de uma mulher, diz um trecho, o busto de uma garota, a oração de uma criança, a fumaça do sacrifício são sempre puros. Outra passagem, nada existe mais puro que a luz do sol, a sombra de uma vaca, o ar, a água, o fogo e o respirar de uma garota. Uma última passagem. Talvez também uma mentira sagrada, todas as aberturas do corpo acima do umbigo são puras, todas abaixo, impuras. Apenas na garota o corpo inteiro é puro. 79. Neste ponto já não há como eludir a resposta à questão de como alguém se torna o que é. E com isso toco na obra máxima da arte da preservação de si mesmo, do amor de si. Pois admitindo que a tarefa, a destinação, o destino da tarefa ultrapassa em muita medida ordinária, nenhum perigo haveria maior do que se perceber com essa tarefa. Que alguém se torne o que é pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é e desse ponto de vista possuem sentido e valor próprios até os desacertos da vida, os momentâneos desvios e vias secundárias, os adiamentos, as modéstias, a seriedade desperdiçada em tarefas que ficam além de a tarefa. 80. Nisto se manifesta uma grande prudência, até mesmo a mais alta prudência. Quando nosso tipson conhece-te a ti mesmo seria a fórmula para destruição, esquecer-se, mal entender-se, empequenecer, estreitar, mediocrizar-se, torna-se a própria sensatez. Expresso moralmente, amar o próximo, viver para outros e outras coisas pode ser a medida protetora para a conservação da mais dura subjetividade. Este é o caso de exceção em que eu, contra minha regra, minha convicção, tomo o partido dos impulsos desinteressados, eles aqui trabalham a serviço do amor de si, do cultivo de si. 80. Que em meus escritos fala um psicólogo sem igual é talvez a primeira constatação a que chega um bom leitor, um leitor como eu mereço, que me leia como os bons filólogos de outrora liam o seu Horácio. As proposições sobre as quais no fundo o mundo inteiro está de acordo, para não falar dos filósofos de todo o mundo, dos moralistas e outros cabeças ocas, cabeças de repolho, aparecem em mim como ingenuidades do erro. Por exemplo, a crença de que altruísta e egoísta são opostos, quando o ego não passa de um linguste superior, um ideal. Não existem ações egoístas, nem altruístas, ambos os conceitos são um contrassenso psicológico. Ou a proposição, o homem busca a felicidade. Ou a felicidade é o prêmio da virtude. Ou prazer e desprazer são opostos. A circe da humanidade, a moral, falsificou no cerne, moralizou, todos os psicologica as questões psicológicas, até chegar ao horrendo absurdo de que o amor deve ser algo altruísta. É preciso estar firmemente assentado em si, é preciso sustentar-se bravamente sobre as duas pernas, caso contrário não se pode absolutamente amar. Isso sabem as mulherzinhas muito bem, afinal, não sabem que diabo fazer com homens desinteressados, puramente objetivos. Posso, aliás, arriscar a suposição de que conheço as mulherzinhas? É parte de meu dom diamisíaco. Quem sabe? Talvez eu seja o primeiro psicólogo do eterno feminino. Todas elas me amam, uma velha história, excetuando as mulherzinhas vitimadas, as emancipadas, as não aparelhadas. Para ter filhos. Felizmente não estou disposto a deixar-me despedaçar, a mulher realizada despedaça quando ama. Eu conheço essas adoráveis mênades. Ah, que perigoso, insinuante, subterrâneo bichinho de rapina. E tão agradável, além disso. Uma pequena mulher correndo atrás de sua vingança seria capaz de atropelar o próprio destino. A mulher é indisivelmente mais malvada que o homem, também mais sagaz, bondade na mulher é já uma forma de degeneração. No fundo de todas as chamadas, almas belas, há um inconveniente fisiológico, não digo tudo, senão me tornaria medicínico. A luta por direitos iguais é inclusive um sintoma de doença, qualquer médico sabe. A mulher, quanto mais é mulher, mais se defende com unhas e dentes contra os direitos em geral, o estado de natureza, a eterna guerra entre os sexos, dá-lhe de longe a primeira posição. Houve ouvidos para minha definição do amor? É a única digna de um filósofo. Amor, em seus meios a guerra, em seu fundo o ódio de morte dos sexos. Foi ouvida a minha resposta à questão de como se cura, se redime, uma mulher? Fazendo-lhe um filho. A mulher necessita de filhos, o homem é sempre somente o meio, assim falou Zaratustra. Emancipação da mulher, isso é o ódio instintivo da mulher que não vinga, ou seja, não procria, a mulher que vingou, a luta contra o homem é sempre apenas meio, pretexto, tática. Ao elevarem a si mesmas, como mulher em si, como mulher superior, como idealista feminina, querem rebaixar a posição geral da mulher, nenhum meio mais seguro para isso do que instrução secundária, calças e direitos políticos de gado eleitoral. No fundo as emancipadas são as anarquistas no mundo do eterno feminino, as que fracassaram, cujo instinto mais básico é a vingança. Todo um gênero do mais maligno idealismo, que aliás também ocorre em homens, por exemplo em Henrique Ibsen, essa típica solteirona, tem o objetivo de envenenar a boa consciência, a natureza no amor sexual. E para não deixar nenhuma dúvida quanto às minhas convicções nesse ponto, tão honestas quanto estritas, comunicarei mais uma sentença contra o vício extraída do meu código moral, sob o nome de vício combato toda espécie de antinatureza, ou, para quem ama belas palavras, idealismo. A sentença diz, a pregação da castidade é um incitamento público à antinatureza. Todo desprezo pela vida sexual, toda impurificação da mesma através do conceito de impuro é o próprio crime contra a vida, é o autêntico pecado contra o santo espírito da vida. 81 O ancião e a morte Deixando à parte as exigências da religião, é lícito perguntar, por que seria mais louvável para um homem envelhecido, que sente a diminuição de suas forças, esperar seu lento esgotamento e dissolução, em vez de, em clara consciência, fixar um termo para si? Neste caso o suicídio é uma ação perfeitamente natural e próxima, que, sendo uma vitória da razão, deveria suscitar respeito, e realmente o suscitava, naqueles tempos em que os grandes da filosofia grega e os mais valentes patriotas romanos costumavam recorrer ao suicídio. Já o anseio de prolongar dia a dia a existência, com angustiante assistência médica e as mais penosas condições de vida, sem força para se aproximar do verdadeiro fim, é algo muito Menos respeitável As religiões são ricas em expedientes contra a necessidade do suicídio, com isto elas se insinuam junto aos que são enamorados da vida. 82. Impedimento do suicídio Há um direito segundo o qual podemos tirar a vida de um homem, mas nenhum direito que nos permita lhe tirar a morte, isso é pura crueldade. 83. A família do suicida Os familiares de um suicida não lhe perdoam não ter ficado vivo em consideração ao nome da família. 84. Não importa como se morre A maneira como uma pessoa pensa na morte, durante sua vida mais plena, no apogeu de seu vigor, é testemunha eloquente daquilo que denominamos seu caráter, mas a hora da morte em si, sua atitude no leito de morte, quase não importa quanto a isso. O cansaço da existência que se vai, sobretudo quando morrem pessoas idosas, a nutrição irregular ou insuficiente do cérebro nesse derradeiro instante, a dor eventualmente muito forte, o que há de novo e não experimentado em toda situação, e, com frequência, o surgimento ou retorno de impressões e angústias supersticiosas, como se muita coisa estivesse em jogo e uma ponte das mais horríveis fosse então ultrapassada, isso tudo não consente utilizar o ato de morrer como atestado acerca do vivo. Também não é verdadeiro que o moribundo, em geral, seja mais honesto que o vivo, sucede, isto sim, que a atitude solene dos circunstantes, as torrentes de lágrimas e emoções, francas ou contidas, induzem quase todo moribundo a uma comédia da vaidade, ora consciente, ora inconsciente. A seriedade com que todo moribundo é tratado certamente constitui, para muitos pobres coitados, o mais delicado prazer de toda a sua vida, e uma espécie de indenização e pagamento parcial por tantas privações. 85. Depois da morte Em geral, só muito depois da morte de um homem achamos incompreensível a sua ausência, no caso de homens muito grandes, às vezes somente após décadas. Quem é sincero acha, geralmente, no caso de uma morte, que a ausência não é muita e que o solene orador fúnebre é. Um hipócrita Apenas a necessidade mostra como o indivíduo é necessário, e o epitáfio justo é um suspiro tardio. 86. Na noite Quando cai a noite, muda a nossa sensação das coisas mais próximas. Eis o vento, que anda como por caminhos proibidos, sussurrando, como que buscando algo, aborrecido porque não o encontra. Eis a luz da lâmpada, com brilho turvo e avermelhado, olhando cansada, de má vontade e resistindo à noite, impaciente escrava do homem desperto. Eis a respiração de quem dorme, seu ritmo assustador, a que um incômodo sempre recorrente parece soprar a melodia, nós não a ouvimos, mas, quando o peito de quem dorme se eleva, sentimos-nos de coração apertado, e, quando o alento decresce e quase se apaga num silêncio de morte, dizemos conosco, descanse um pouco, pobre espírito atormentado. A todo vivente desejamos, porque vive tão oprimido, um repouso eterno, a noite persuade a morrer. Se os homens carecessem do sol e conduzissem a óleo e luar a luta contra a noite, que filosofia os envolveria no seu véu. Já se nota muito bem, na natureza espiritual e psíquica do homem, como é entenebrecida, no conjunto, pela metade de escuridão e privação de sol que amortalha a vida. 87 Novos atores Não há, entre os seres humanos, banalidade maior do que a morte, em segundo lugar vem o nascimento, pois nem todos os que morrem chegaram a nascer, depois vem o matrimônio. Mas, em todas as suas não contadas e incontáveis apresentações, essas pequenas tragicomédias são representadas por novos atores, e por isso não cessam de ter novos espectadores interessados, quando seria de crer que a plateia inteira do teatro terreno, enfastiada com ele, há muito tempo já se enforcou em todas as árvores. Tanta importância tem os novos atores, tão pouca tem a peça. 88 A Morte Racional O que é mais racional? Parar a máquina, quando a obra que dela se exigia foi completada, ou deixá-la funcionando até que pare por si mesma, isto é, até que se estrague. O segundo caso não é um esbanjamento dos custos de manutenção, um abuso da energia e atenção daqueles que dela cuidam? Não é aí jogado fora o que muito se necessita em outra parte? Não se cria até mesmo uma espécie de desdém pelas máquinas, quando muitas delas são mantidas. Entretidas inutilmente? Estou falando da morte involuntária, natural, e da morte voluntária, racional. A morte natural é aquela independente de toda razão, apropriamente racional, em que a miserável substância da casca determina quanto tempo deve existir o núcleo, ou seja, em que o minguado, enfermo, obtuso guardião da cadeia é o senhor que designa o instante em que o seu nobre prisioneiro deve morrer. A morte natural é o suicídio da natureza, isto é, a destruição do ser mais racional pelo elemento mais irracional que a ele está ligado. Apenas sob a luz da religião pode parecer o contrário, porque então, como é de esperar, a razão superior, de Deus, das suas ordens, a que a razão inferior deve se dobrar? Fora da religião, a morte natural não é digna de glorificação. A sábia organização e disposição da morte faz parte da moral do futuro, agora incompreensível e moral na aparência, mas cuja aurora é uma indescritível felicidade observar. 89 Morte Com a perspectiva segura da morte, uma deliciosa, odorosa gota de leviandade poderia ser mesclada a cada vida, mas vocês, estranhas almas de farmacêutico, dela fizeram uma gota de veneno de mau sabor, com que toda a vida se torna repugnante. 90 O DUELO Considero uma vantagem poder ter um duelo, disse alguém, se absolutamente necessito de um, pois sempre há bravos camaradas ao meu redor. O duelo é o último caminho inteiramente honroso para o suicídio que restou, infelizmente um caminho sinuoso, e nem mesmo seguro. 91 Nem tão importante assim Assistindo a uma morte, constantemente nos surge um pensamento que reprimimos de imediato, por um falso sentimento de decoro, o de que o ato de morrer não é tão significativo como pretende o respeito geral, e de que provavelmente o moribundo perdeu coisas mais importantes na vida do que o que está para perder. O fim, no caso, certamente não é a meta. 92 Santa Crueldade Um homem dirigiu-se a um santo, tendo nas mãos uma criança recém-nascida. — Que devo fazer? Com esta criança, perguntou ele, ela é miserável, deformada e não tem vida bastante para morrer. — Mate-á, gritou o santo com voz terrível, mate-á e segure-á nos braços por três dias e três noites, a fim de criar em si mesmo uma lembrança, desse modo você não gerará novamente um filho quando não for o tempo de fazê-lo. Ouvindo isso, o homem partiu decepcionado, e muitos censuraram o santo por haver aconselhado uma crueldade, pois aconselhado a matar a criança. — Mas não é mais cruel deixá-la viver, perguntou o santo. 93 Sub-especie a eterni do ponto de vista da eternidade. — A. Você se afasta cada vez mais dos que vivem, logo eles o apagarão de suas listas. — B. É a única maneira de partilhar o privilégio dos mortos. — A. Qual o privilégio? — B. Não mais morrer. 94 O pensamento da morte Em mim me produz uma melancólica felicidade viver nessa profusão de vielas, de necessidades, de vozes. Quanta fruição, quanta impaciência e cobiça, quanta sede e embriaguez de vida não se manifestam aí a cada instante. Mas logo haverá tanto silêncio para todos esses viventes ruidosos e sequiosos de vida. Como atrás de cada um está sua sombra, sua obscura companheira de viagem. É sempre como no último minuto antes da partida do navio de imigrantes. As pessoas têm mais a se dizer do que nunca, a hora urde, o oceano e sua desolada mudez esperam impacientes por trás de todo o ruído, tão cobiçosos e seguros de sua presa. E todos, todos acham que o até então foi pouco, muito pouco, e o futuro iminente será tudo. Daí toda a pressa, a gritaria, o atordoar-se e a vantajar-se. Cada um quer ser o primeiro nesse futuro, mas a morte e seu silêncio são a única coisa certa e comum a todos nesse futuro. Estranho que essa única certeza e elemento comum quase não influa sobre os homens e que nada esteja mais distante deles do que se sentirem irmãos da morte. Fico feliz em ver que os homens não querem ter o pensamento da morte. Eu bem gostaria de fazer algo para lhes tornar o pensamento da vida mil vezes mais digno de ser pensado. 95. Devemos nos despedir da vida como Ulisses de Nausicaa, bem dizendo mais que amando. 96. O pensamento do suicídio é um forte consolo, com ele atravessamos mais de uma noite ruim. 97. Moral para médicos O doente é um parasita da sociedade. Num certo estado, é indecente viver mais tempo. Prosseguir vegetando em covarde dependência de médicos e tratamentos, depois que o sentido da vida, o direito à vida foi embora, deveria acarretar um profundo desprezo na sociedade. Os médicos, por sua vez, deveriam ser os intermediários desse desprezo, não apresentando receitas, mas a cada dia uma dose de nojo a seus pacientes. Criar uma nova responsabilidade, a do médico, para todos os casos em que o supremo interesse da vida, da vida ascendente, exija mais implacável supressão e rejeição da vida que degenera, por exemplo, para os casos do direito à procriação, do direito de nascer, do direito de viver. Morrer orgulhosamente, quando não é mais possível viver orgulhosamente. A morte escolhida livremente, a morte empreendida no tempo certo, com lucidez e alegria, em meio a filhos e testemunhas, de modo que ainda seja possível uma real despedida, em que ainda está ali aquele que se despede. Assim como uma real avaliação do que foi alcançado e pretendido, uma suma da vida, tudo em contraste com a miserável e terrível comédia que o cristianismo fez da hora da morte. Não se deve jamais esquecer, em relação ao cristianismo, que ele se aproveitou da fraqueza do moribundo para cometer violação da consciência, e da própria maneira de morrer para formular juízos de valor sobre o indivíduo e seu passado. A questão, aqui, desafiando todas as covardias do preconceito, é estabelecer antes de tudo a apreciação correta, ou seja, fisiológica, da chamada morte natural, que, afinal, também não passa de uma morte não natural, de um suicídio. Não se perece jamais por obra de outro alguém, apenas de si mesmo. Mas a morte nas condições mais desprezíveis é uma morte não livre, uma morte no tempo errado, uma morte covarde. Por amor à vida se deveria desejar outra morte, livre, consciente, sem acaso, sem assalto. 98. O Homem Louco Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente, Procuro Deus! Procuro Deus! E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido, perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O Homem Louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber? Inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda de em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuir assangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos vimpará este sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá. Por causa desse ato, há uma história mais elevada que toda história até então. Nesse momento silenciou o homem louco, e novamente olhou para seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. Eu venho cedo demais, disse então, não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho, ainda anda, não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo, a luz das estrelas precisa de tempo, os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação, e no entanto eles o cometeram. Conta-se também que no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas, e em cada um entoou o seu requiem eternum deus. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder, o que são ainda essas igrejas, se não os mausoléus e túmulos de Deus? 99. O sentido de nossa jovialidade O maior acontecimento recente, o fato de que Deus está morto, de que a crença no Deus cristão perdeu o crédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Ao menos para aqueles poucos cujo olhar, cuja suspeita no olhar é forte e refinado o bastante para esse espetáculo, algum sol parece ter se posto, alguma velha e profunda confiança parece ter se transformado em dúvida. Para eles o nosso velho mundo deve parecer cada dia mais crepuscular, mais desconfiado, mais estranho, mais velho. Mas pode-se dizer, no essencial, que o evento mesmo é demasiado grande, distante e à margem da compreensão da maioria, para que se possa imaginar que a notícia dele tenha sequer chegado, e menos ainda que muitos soubessem já o que realmente sucedeu, e tudo quanto irá desmoronar, agora que esta crença foi minada, porque estava sobre ela construído, nela apoiado, nela arraigado, toda a nossa moral europeia, por exemplo. Essa longa e abundante sequência de ruptura, declínio, destruição, cataclismo, que agora é iminente, quem poderia hoje adivinhar o bastante acerca dela, para ter de servir de professor e prenunciador de uma tremenda lógica de horrores, de profeta de um eclipse e ensombrecimento solar, tal como provavelmente jamais houve na Terra. Mesmo nós, adivinhos natos, que espreitamos do alto dos montes, por assim dizer, colocados entre o hoje e o amanhã e estendidos na contradição entre o hoje e o amanhã, nós, primogênitos e prematuros do século vindouro, aos quais as sombras que logo envolverão a Europa já deveriam ter se mostrado por agora, como se explica que mesmo nós encaremos sem muito interesse o limiar deste ensombrecimento, e até sem preocupação e temor por nós? Talvez soframos demais as primeiras consequências desse evento, e estas, as suas consequências para nós, não são, ao contrário do que talvez se esperasse, de modo algum tristes e sombrias, mas sim algo difícil de descrever, uma nova espécie de luz, de felicidade, alívio, contentamento, encorajamento, aurora. De fato, nós, filósofos e espíritos livres, ante a notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos como iluminados por uma nova aurora, nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa, enfim o horizonte nos aparece novamente livre, embora não esteja limpo, enfim os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo o perigo, novamente é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento, o mar, o nosso mar, está novamente aberto, e provavelmente nunca houve tanto o mar aberto. Sem descida ao Hades, também eu estive no mundo inferior, como Ulisses, e frequentemente para lá voltarei, e não somente carneiros sacrifiquei para poder falar com alguns mortos, para isso não poupei meu próprio sangue. Quatro foram os pares de mortos que não se furtaram a mim, o sacrificante, Epicuro e Montaigne, Gates e Spinoza, Platão e Rousseau, Pascal e Schopenhauer. Com esses devo discutir quando tiver longamente caminhado a sós, a partir deles quero ter razão ou não, a eles desejarei escutar, quando derem ou negarem razão uns aos outros. O que quer que eu diga, decida, cogite, para mim e para outros, nesses oito fixarei o olhar, e verei seus olhos em mim fixados. Que os vivos me perdoem se às vezes me parecem sombras, tão pálidos e aborrecidos, tão inquietos e ó, tão ávidos de vida, enquanto aqueles me aparecem tão vivos, como se agora, depois da morte, não pudessem jamais se cansar de viver. Mas o que conta é a eterna vivacidade, que importa a vida eterna ou mesmo a vida.